Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às 9h30. Oferecimento Cooperalfa, 50 anos, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E aquecedores Rassar, facilitam o trabalho e melhoram os resultados. Bom dia. Bom dia às famílias das linhas Batistelo e Caravaggio de Chapecó, que já começam a receber os amigos e familiares para as festas de Nossa Senhora do Carmo e Caravaggio deste domingo, com missa logo mais às 10h e churrasco ao meio-dia. Na cidade de Chaxim, encerra hoje como almoço a festa estadual do frango-chefe, que iniciou na última sexta-feira. E o jornal O Cooperalfa, edição do mês de julho, traz matéria completa sobre a chegada da Cooperalfa nas cidades gaúchas de Erechim, Aratiba, Gaurama e outros municípios do Alto Uruguai. Traz também inúmeras outras matérias com cooperados da grande família Alfa. E o Leandro Wildner está confirmando a realização do 4º Simpósio Regional de Plantio Direto em Chapecó para os dias 25 e 26 de julho, nas dependências da ARA, Associação Regional Alfa na linha Água Amarela. E a safra de trigo na Argentina cresceu 35% em 2016. Foram colhidas mais de 15 milhões de toneladas. Com a isenção da taxa de exportação pelo governo Macri, cresceram também os embarques do cereal para o Egito, Argélia, Índia e Vietnã. A Argentina tem agora o trigo mais barato do mundo, entre 5 e 10 dólares a menos por tonelada que os Estados Unidos e Rússia. O Brasil produz pouco mais de 5 milhões de toneladas de trigo e consome cerca de 10 milhões. Mas se depender do município de Abelardo Luz, onde o plantio está praticamente concluído e o clima ajudar, o déficit de trigo poderá diminuir no Brasil. Seu Darcy Goldman e o filho Júnior apostaram em tecnologia e tratou de meio milhão de reais, como o Oeste Rural mostrou, para reverter essa estatística negativa. A variedade de panificação. Isso, a gente está plantando a variedade de sossego, que é para panificação. Em uma área total de 3 mil hectares, os Goldman plantaram 250 hectares com trigo. Voltamos depois do intervalo. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união. É trabalho. É riqueza. É para todos. Aquecedor Hassad. Um novo conceito de eficiência e qualidade no aquecimento à lenha. Menos mão de obra, menos energia, mais aquecimento e mantém sempre a cama seca. O calor do tubo central se irradia para o ar e, através de ventiladores, a temperatura se mantém uniforme em todo o aviário. Aquecedor Hassad. Até 50% de economia de lenha. Aproveite as linhas de crédito do Pronaf. Mais informações pelo fone 3621-1035. Hassad. Tecnologia catarinense para o Brasil. 29 anos de qualidade em equipamentos. Praticar e estimular a integração, a união e a intercooperação. Centralizar negociações e compras conjuntas. Produzir e distribuir fertilizantes. Ordenar programas oficiais de interesse dos agricultores. Demonstrar, difundir e divulgar as ações, serviços e produtos das cooperativas e do cooperativismo são atuações permanentes da FECO Agro. A FECO Agro é gente, é sustentabilidade, é defesa econômica e contribui para o desenvolvimento do agronegócio e da economia de Santa Catarina. Somos união, cooperação. Juntos, somos mais fortes. A suplementação de suínos requer eficiência, facilidade e lucratividade. Polimeve Solúvel. Uma associação exclusiva que, diluída na água de beber, melhora a saúde intestinal, proporcionando uniformidade do lote, maior ganho de peso, melhor conversão alimentar e menor mortalidade. Polimeve Solúvel. Previne combate diarreias, diminuindo a utilização de antimicrobianos. Polimeve Probiótico Solúvel. Coloniza, reidrata, fortalece e desenvolve. Distribuidor exclusivo Big Vet e produtos veterinários. E a Fundação Auri Luiz Bodanese, Aurora e Sebrae realizaram no último sábado, dia 8, a sexta edição do Prêmio Empreendedor Rural Cooperativista. 17 famílias associadas receberam o cobiçado troféu Auri Luiz Bodanese. Participaram da edição deste ano, cinco cooperativas singulares, afiliadas da Aurora. Coopera 1, Coopera Alfa, Coopera Oliverde, Copérdia e Coopera Itaipu, que indicaram associados que concluíram o programa QT Rural. O convidado especial deste ano, Eduardo Shin Yashiki, além de palestrante, interagiu por mais de uma hora com as famílias rurais presentes no Centro de Eventos Tabajara, abordando temas como o lado nebuloso da liderança e realizando verdadeiras acrobacias no alto de uma escada, recebendo para isso a cooperação e a força física dos produtores rurais presentes. No papel de maestro, Shin Yashiki convocou a todos para assumirem com ele a regência de uma grande orquestra sinfônica, simbolizando a liderança e capacidade de administração de cada um. A presidente da Fundação Auríbo Adanesi e gerente da assessoria de imprensa da Aurora Alimentos, Isabel Cristina Machado, falou para o Oeste Rural sobre o perfil do palestrante convidado deste ano. É uma personalidade que hoje dá palestras, participa de workshops, conta histórias de vida, ele já tem livros publicados. Então, eu acho que é um presente para a gente estar dando hoje para o nosso produtor essa palestra com o Eduardo Shin Yashiki na sexta edição do Prêmio Empreendedor Rural Cooperativista Troféu Aurílio Isbadanese. Dá para se dizer assim que é o Oscar da Aurora hoje, porque a gente vai estar reconhecendo os produtores, aqueles que se destacam, que se dedicam todos os dias para levar o melhor produto até a mesa do consumidor. Então, eles fazem as melhores práticas lá no campo. Então, hoje, as famílias que estão sendo reconhecidas para nós da Aurora, da Fundação Aurílio Isbadanese, do Sebrae da Excelência, é o Oscar. É o Oscar do cooperativismo catarinense. Abrindo a solenidade, o vice-presidente do Grupo Aurora, Neibor Canton, fez uma apresentação daquele programa e o que ele significa para a marca Aurora. Aqui temos os alcances obtidos. Então, 45.575 participantes em 26.030 empresas rurais já tiveram a possibilidade de acessar a essas práticas. Então, já temos 900 empresas urbanas também participando desse esforço. Então, somados, estão aí na tela todos os programas que hoje são considerados no checklist que a assistência técnica que vai ao campo observa e esse tem o objetivo, então, de nós certificarmos as propriedades rurais diante especialmente das exigências que o mercado nos impõe. Aqui, então, nós chamamos o conjunto desses programas propriedade rural sustentável. A palavra da onda hoje, né? A atividade do produtor é sustentável? Ele é um elo da cadeia importante e precisa ser sustentável. Assim como sustentável devem ser as cooperativas, a Aurora e todos aqueles que se relacionam com os nossos trabalhos. E depois dos comerciais, você vai ver quem foram as famílias premiadas e o que elas acharam das homenagens a elas prestadas pela Cooper Central Aurora. Essa, o seu Milton Kervis de saudades e também o Maciel, Dona Isola e o Juveno de Chapecó vão gostar em estantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora, o Sesc e aquecedores Rassar. Nossos valores servem de inspiração para as novas gerações e tudo se conecta quando imaginamos o futuro. Simplesmente porque somos cultivadores de ideias. Acreditamos no que fazemos. Confiamos em nossos ideais. Nos movemos em cooperação. 50 anos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. No dia do papai, dê a ele um presente útil. Isso mesmo. Uma furadeira Impacto 500 W da Fergrau por R$ 178,00 ou S3 mililiadeira 4,5 polegadas por R$ 199,99. Este kit de ferramentas Tramontina, só R$ 26,20. Conjunto de espetos com três peças, R$ 69,30. E lindos jogos de copos com seis peças a partir de R$ 65,00 ou tudo em seis meses no cartão. Fergrau, um supercentro de compras na 7 de setembro, Chapecó. Tela Santin acredita na força do grande oeste catarinense e se orgulha do seu crescimento em sua especialidade, a produção de telas residenciais, comerciais e industriais. Oferecer qualidade e resistência é um compromisso de Tela Santin, uma marca de família que virou sinônimo de segurança. Tela Santin cercou, tá seguro. Produtor Rural Alvorada Engenharia e Topografia oferece serviços de medição de terras, retificação de áreas, desmembramentos e loteamentos. Elabora também projetos arquitetônicos e estruturais. Atende todo o oeste catarinense. Ligue 9-9107-7001 e obteia mais informações. Alvorada Engenharia e Topografia em Chaxim. A Urutu lembra, bateria também tem data de vencimento, por isso tenha cuidado. Passe na Urutu, põe uma bateria Moura e viaje tranquilo. A Urutu tem também outras marcas de baterias e realiza testes no sistema elétrico do seu veículo. Rua General Usório 673 presta socorro também para máquinas agrícolas. Urutu, as baterias de sete vidas. O consumidor está louco para comprar e o mercado está louco para vender. Se você não anunciar agora, deve estar louco também. Acorde o seu galo. Nosso galo não dorme no ponto. Ele acorda cedo e anuncia sua mensagem para milhares de pessoas. Acesse nosso correio eletrônico e venda o seu peixe. oestrural.com.br Combata a crise com desafios O Oeste Rural está mostrando hoje como foi a premiação aos empreendedores rurais cooperativistas que adotaram em 2016 práticas sustentáveis em suas propriedades valorizando o seu trabalho e o produto Aurora. Conheça agora essas famílias. Os associados da Coopera 1 de Palmitos foram Marcos Weiss na categoria Ouro Lécio Jacob Hort de Iporã do Oeste na categoria Prata e Jandir de Martini de Caibi na categoria Bronze Pela Coopera Alfa foram premiados Edivan Locke de São Carlos categoria Ouro Giovanni Munaro de Nova Itaberaba categoria Prata e Alcimar Santin de Quilombo na categoria Bronze Pela Coopera Uri Verde o primeiro lugar categoria Ouro foi para Maurício Mazon do município de Orleans que recebeu o prêmio pelo segundo ano consecutivo O prêmio Prata foi para Hilário Schumach de Cunha Porã e Bronze para Silvênio Schuster de São Carlos A Caslo Cooperativa de São Lourenço do Oeste premiou o associado Itacir Gracioli de Campoerê com o troféu Ouro A Copérdia premiou os produtores de Seara Diego Biondo com o troféu Ouro Aurides Canar com Prata e Ernesto Oldoni com Bronze A Copérdia Itaipu destacou os associados de Saudades Silvênio Verlan com Ouro Arcelio Asman com Prata e Jones Grayson Espada de Modelo com o troféu Bronze O casal Marcos e Claísa Vaz de Palmitos recebeu ainda o troféu Auri Blis Bodanese e um cheque de 10 mil reais A família do cooperado Silvênio Verlan de Saudades ganhou o troféu Auri Bodanese mais 5 mil reais e a família de Alessio Jacob de Iporã recebeu o troféu e mais 2 mil e 500 reais A Cooperalfa recebeu o troféu Auri Bodanese como a cooperativa de melhor desempenho do sistema Aurora Para nós o sistema cooperativo é muito importante reconhecer a eficiência desses produtores enfim sempre procurando inovar e seguindo de fato a orientação técnica também eles buscando por exemplo a eficiência na sua propriedade através desse conhecimento através dessa organização que a empresa rural na qual os associados estão sendo homenageados busca a sua sustentabilidade A base do trabalho do SEBRAE há mais de duas décadas ou há quase duas décadas é a disponibilização de ferramentas como o programa de olho QT times de sustentabilidade e sustentabilidade que permitem que esses nossos empreendedores e empreendedoras rurais evoluam o seu negócio atendendo os requisitos que são demandados pelos seus produtos da sociedade e efetivamente nos permitem em conjunto com o sistema cooperativista amparado pelo sistema cooperativista atingir mercados internacionais outros mercados muito importantes e muito competitivos no mundo porque estão sendo está sendo feito com qualidade Olha isso aí pra mim eu diria um reconhecimento do nosso trabalho que a gente vem fazendo há vários anos são vários cursos que a gente vem fazendo já desde 2007 hoje você vai ver já é uma década desde o olho do QT que foram os primeiros cursos e depois de lá foram vários cursos treinamento aperfeiçoamento e a propriedade em si também cada vez alavancando mais esse conhecimento crescendo junto às vezes muitos desistem do interior vão para a cidade achando que lá está o sonho e lá às vezes não conseguem o sonho e às vezes não tem mais volta então eu digo assim lutem e sonhem aquilo que vocês querem ser Seu Verlan o que significa para a família a conquista do maior prêmio desse empreendedor rural ouro isso pra nós pra nós é um orgulho isso mostra que a união da família faz a força a família nada mais é do que uma pequena cooperativa e a cooperativa é uma grande família nada se faz sozinho nesse trabalho tudo um conjunto o senhor está atribuindo a família e também claro aquilo que o senhor está ensinando para essa moçada a gente traz de perso já ficar na agricultura e eles me prometeram que vão ficar também e daí a gente tem que fazer uma coisa justa e honesta e planejamento para o futuro o presidente do grupo Aurora Mario Lanznaster encerrou aquela solenidade agradecendo a parceria e incentivando as famílias rurais cooperativistas e continuem aplicando a tecnologia que os técnicos estão repassando a vocês isso é importante vamos ainda conseguir não 70 nem 140 mas 200 sacos de milho por hectare nós não vamos tirar 27 leitões por cada ano vamos tirar 30 leitões por cada ano e queremos sim isso é o desejo nosso ser referência em qualidade de leite do oeste de Santa Catarina parabéns a todos parabéns aos nossos parceiros que sempre acompanharam o dia a dia as cooperativas filiadas e a vocês que resolveram e estão conseguindo evoluir mais nas suas propriedades muito obrigado um bom fim de semana a todos como vimos a busca pela qualidade do produto Aurora começa lá no campo premiando os melhores produtores por isso na última quarta-feira em Pinhalzinho a Aurora promoveu mais um treinamento com transportadores de leite técnicos gerentes e funcionários da indústria de lácteos de Pinhalzinho e você vai ver depois dos comerciais em tempos de crise produzir açúcar mascavo pode ser uma boa alternativa de renda essa o Maciel Dona Isolda e o Giovanni e também o casal de haitianos Vicente e a Isla vão gostar Oeste Rural oferecimento Cooper Alfa 50 anos Grupo Bugio Aurora o Sesc e aquecedores Rassar A cabanha Monte Alegre da linha Água Amarela empresa rural voltada a atividade leiteira incorporou em sua frota de máquinas sua primeira unidade case modelo 205 adquirida na Bugio Tratores filial de Chapecó É o primeiro produto case com certeza mas a gente tem a parceria com o grupo Bugio que atende sempre bem a gente e vamos ver se dá uma continuidade com o trabalho da Bugio A aquisição do trator foi a demanda da propriedade por falta de escassez de mão de obra e a gente trabalha com gado de leite e aves de corte então a compra desse trator é devido a barata manutenção e a economia que ele tem A expectativa desse trator para a gente foi muito boa a gente tinha um trator menor depois que a gente pegou esse trator aqui trabalhamos nele foi uma expectativa muito grande o conforto espetacular trator bom mesmo hoje se fosse para trocar trator eu compraria outro Magno e nunca ia sair da linha faça como a cabanha Monte Alegre de Chapecó a família de onde fascinal dos guetes e os goldman de clevelândia passe em qualquer uma das lojas da Bugio Tratores e faça um bom negócio nestas férias ao dirigir seja responsável um terço dos acidentes acontecem em frações de segundos respeite a vida apoio posto gaúcho e hotel e fap center férias tranquilas começam no posto gaúcho onde o seu carro recebe combustíveis com o DNA Shell 100% garantidos isso mesmo posto gaúcho tem a gasolina V-Power qualidade mundial troca de óleo e loja de conveniências posto gaúcho no bairro Efap Chapecó praticar e estimular a integração a união e a intercooperação centralizar negociações e compras conjuntas produzir e distribuir fertilizantes ordenar programas oficiais de interesse dos agricultores demonstrar difundir e divulgar as ações serviços e produtos das cooperativas e do cooperativismo são atuações permanentes da FECO Agro a FECO Agro é gente é sustentabilidade é defesa econômica e contribui para o desenvolvimento do agronegócio e da economia de Santa Catarina somos união cooperação juntos somos mais fortes se você acha que seco chucata só vende lanternas faróis e acessórios saiba que lá você encontra veículos adquiridos em leilões oficiais em excelentes condições para restauração como esta Livina da Nissan com danos leves interior em couro totalmente intacto veículo riundo de leilão oficial seco rua João Martins próximo à Aurora seco lembra se for dirigir beba leite no dia do papai dê a ele um presente útil isso mesmo uma furadeira impacto 500 watts da Fergrau por 178 reais ou esta esmililiadeira 4,5 polegadas por 199,99 este kit de ferramentas Tramontina só 26,20 conjunto de espetos com 3 peças 69,30 e lindos jogos de copos com 6 peças a partir de 65 reais ou tudo em 6 meses no cartão Fergrau um super centro de compras na 7 de setembro Chapecó a suplementação de suínos requer eficiência facilidade e lucratividade Polimeve Solúvel uma associação exclusiva que diluída na água de beber melhora a saúde intestinal proporcionando uniformidade do lote maior ganho de peso melhor conversão alimentar e menor mortalidade Polimeve Solúvel previne combate diarreias diminuindo a utilização de antimicrobianos Polimeve Probiótico Solúvel coloniza reidrata fortalece desenvolve distribuidor exclusivo BigVet produtos veterinários Produtor Rural Alvorada Engenharia e Topografia oferece serviços de medição de terras retificação de áreas desmembramentos e loteamentos elabora também projetos arquitetônicos e estruturais atende todo o oeste catarinense ligue 9 9107 7001 e obteia mais informações Alvorada Engenharia e Topografia em Xaxim Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na Agro Sul Agropecuária e ao pensar em dar um pássaro de presente passe na Agro Sul onde você encontra codornas coelhos e aves ornamentais na rua São Pedro próximo à Aurora em Chapecó Oeste Rural o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às nove e meia oferecimento Cooper Alfa 50 anos Cooperar é evoluir Grupo Bugio nós acreditamos na agricultura Aurora a hora mais gostosa do dia o Sesc organização das cooperativas do estado de Santa Catarina e aquecedores Rassar facilitam o trabalho e melhoram os resultados produzir açúcar mascavo é um costume de algumas famílias de nossa região onde predomina a agricultura familiar em modelo a indústria alimentícia Santa Rosa é pioneira na produção de açúcar mascavo e produtos derivados de cana de açúcar vamos rever um compacto de 90 segundos dessa matéria o velho carro de boi ainda é o meio de transporte mais comum nesta região é com ele que a cana é transportada até a agroindústria aqui passado e presente caminham juntos moderno e tradicional em vez do engenho uma pequena indústria com equipamentos funcionais simples mas com a vantagem de proporcionar agilidade e qualidade no produto final a história desses agricultores começa cinco anos atrás é uma longa história fazia cinco anos que nós estávamos indo atrás até que saiu hoje já estamos indo para o terceiro ano fazendo cada vez estamos aprendendo aprendendo mais porque acho que é só a gente trabalhando que se aprende a indústria de derivados de cana de açúcar Santa Rosa nasceu da união de três famílias Breda Lauschner e Bau na época de trabalho que começa em junho e vai até setembro nove pessoas trabalham direto na produção por ano são seis mil litros de cachaça três mil quilos de açúcar quinhentos quilos de melado trezentos quilos de pé de moleque puxa puxa e rapadura quantos produtos vocês fabricam aqui nessa agroindústria? açúcar rapadura licor cachaça melado seria mais isso aí o básico contei cinco é é bastante produtos né pretendemos fazer mais mas por enquanto para o começo seria isso aí o sucesso do negócio tem endereço e uma palavra que resume tudo profissionalização centro de treinamento da EPAGRE de São Miguel do Oeste foi lá que eles conheceram os segredos e a arte de transformar a cana em produtos deliciosos e de qualidade eu acho que é o fermento da coisa com eles a gente vai subindo vai progredindo vai aprendendo novas técnicas e coisas importantes a cada ano o grupo de agricultores está melhorando a plantação para isso conta com um aliado importante a pesquisa agropecuária muito bem e domingo que vem veja como foi a reunião na fazenda do produtor Pedro Pazin em Guatambu que reuniu técnicos do sistema FAESC-SENAR Sindicato Rural e Pecuaristas para tratar do manejo e melhoria das pastagens e outros temas de interesse do setor não percam domingo que vem às nove e meia no Oeste Rural E esta edição do Oeste Rural termina aqui obrigado pela companhia e um bom domingo a todos